Olá, turminha! Vamos começar a nossa aula de Geografia, da página 52 a 54. Tem um exercício que nós vamos ter que relembrar o que nós aprendemos sobre lateralidade. Vocês lembram que nós fizemos uma atividade muito legal, com bombolê lá no pátio? Quem lembra? Eu tenho até fotinhos dessa atividade. Vocês lembram? O que é lateralidade? Eu não lembro. Direita, esquerda, em cima, embaixo, atrás, na frente, tá bom? Eu tenho uma atividade da página 54 que está pedindo para vocês pintarem na frente e atrás. Então, eu tinha um exemplo que eu estou num lugar maravilhoso na Mátedas e Mães, que vocês amam, né? Que é o Paquinho, né, pessoal? Vamos lá! Olha que parede linda, Duarte! Lindo, né, pessoal? Vamos lá! Esse menininho, ele está atrás do brinquedo. Estão conseguindo ver? Atrás do brinquedo. Essa menina linda, ela está em cima, né? Porque o brinquedo é alto, ela está em cima do brinquedo. Olha a diferença desse menino. Esse menino, ele está embaixo, ela está em cima. Essa menininha, ela está bem em cima do brinquedão. Essa menina, ela está dentro. Vocês estão vendo? Esse menino, ele está empilhando pipa com a mão direita e esquerda. Quem lembra? Com a mão, ó. Com a mão esquerda. Direita e esquerda. E ele está usando essa mão esquerda. Certo, pessoal? Essa menina está em cima do brinquedo. Estão vendo? Entenderam? Deu para entender? Esse menino, ele está entre os dois brinquedos. Que é o descorregar e o de subir. Também, o descorregar também. Ele está entre os dois, ó. Entrando e meio. Certo? Entenderam? Relembraram esse conteúdo? Então, ficou fácil essa atividade, né, turminha? Beijinho. Bons estudos.